Pessoal, tudo bem? Capitão Sussão, dia 2 de junho, 19 horas e 36 minutos. Acabei de saber de uma notícia trágica para você, capixaba. Espírito Santo vai receber 10 pacientes com Covid-19 do Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Lembra de quando eu denunciei ao governador por estar importando novas variantes para o Espírito Santo? Depois disso, veio o lockdown? Jornal, olha a tragédia que esse homem está trazendo para o Espírito Santo. Vou lhe mostrar por quê. Jornal Arapuá News. Novas variantes P1 e P2 em circulação no Mato Grosso do Sul. Tem maiores índices de contaminação. O pessoal está vindo no Mato Grosso do Sul. Outro jornal, O Oeste ao Vivo. Mato Grosso do Sul, nova variante do coronavírus é mais contagiosa na população jovem. Cidadão MS. Secretaria confirma nova variante do coronavírus em pacientes do Mato Grosso do Sul. G1 Mato Grosso do Sul, nova variante do coronavírus P1 já predomina no Mato Grosso do Sul e entre mais jovens. Diz o governo do estado, de lá do Mato Grosso. Correio do Estado. Secretaria investiga novas variantes da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Tem outros links aqui, vou parar por aqui. Governador, coloque a sua mão na consciência. Não faça o povo sofrer novamente. Foi um período difícil, mas você quer trazer essa tragédia de novo para cá, governador? Eu estarei recorrendo, vou me antecipar para que você não cometa mais uma atrocidade ao povo capixaba. Espere, essa covardia não vai ficar barata para você.